Música Música Tá muito carassado Aí eu comei pra soltar comer Música 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 Cheira Cheira a casa Música 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 É, tá quase aqui, né? Eu vou ter uma receita aqui pra tu, já que tu tá lá Ahn Que lindo aqui, que lindo lá, né? Tá com a água da rua Foi barco, eu gosto Ih, tá people do... Você já viu a rua V ю mesmo que distходит Á v moho too V ю mesmo seu lugar F coínan Eólica transportada Eólica transportada Eu vi um vídeo que o cara sobe até ela Vai andando na paleta dela Vai continuar na ponta e ele pula pra queda Eólica transportada 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 Eólica transportada